Hoje eu sou um artista aqui da praia de Muro Alto, faço arte aqui para os turistas conhecerem, na hora. Todos os turistas aqui vêm de Burgo, de Irão, de todo o país, aí vem conhecer essa arte aqui que eu faço na hora, ao vivo. O seu nome é Josias? Meu nome é Josias Clementino da Silva. Idade? Idade, 17 anos. E você é daqui mesmo? Não, eu moro lá em Pojuca. Em Pojuca? Nasceu aqui mesmo? Não, nasci em Recife. Em Recife. E como que você aprendeu a pintar? Aqui eu aprendi olhando o meu irmão, né, que faz também, né? Faz lá em Porto de Galinha, na praia de Má. Que bacana. E você pinta há quanto tempo? Eu, 11 anos, que eu faço esse trabalho. 11 anos? E você se sustenta com isso? Eu sustento, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Entre casos aí eu sustento. Que bacana. E qual tipo de pintura que você faz? Eu faço também dia, noite, tarde, pô, sol, amanhecer. Só as paisagens? É, várias paisagens diferentes, vem na hora, né? Criando na hora. Pô, que bacana, que bacana. Viu, parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado.